Saudamos os irmãos nessa manhã com a paz do Senhor Jesus, também aqueles que nos acompanham pela internet, a nossa saudação. Logo após o nosso culto de louvor a Deus, nós teremos uma classe única aqui na igreja, onde eu terei o privilégio de ministrar o ensinamento aos irmãos. Então, os que tiverem que sair no final para apanhar os filhos ou qualquer outra coisa, pode ficar à vontade, mas os que vieram para ficar até o final, então, são bem-vindos para participar dessa classe única que teremos hoje. Nós damos continuidade agora à nossa série de mensagens no livro do profeta Amós. E, dessa feita, chegamos no capítulo 7, de 10 a 17, onde vemos o confronto entre Amós e o sacerdote Amazias, que era o sacerdote-chefe do santuário de Betel. Leamos, então, capítulo 7, do verso 10 até o verso 17. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer as suas palavras, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então, Amazias disse a Amós, vai-te, ouvidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias, Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac. Portanto, assim diz o Senhor, Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo, para compreender a palavra de Deus. Pai, nós sabemos que sem a Tua ajuda, sem o auxílio do Teu Espírito Santo, nós não iremos perceber o Teu ensinamento nas Sagradas Escrituras. Por isso que nós oramos, suplicando que o nosso Mestre, Espírito Santo, enviado pelo Teu Filho, nos ensine em nosso coração as verdades que Ele mesmo revelou e inspirou aqui nas páginas desse Livro Santo. Nós pedimos, ó Deus, que cada pessoa aqui nessa manhã seja abençoada por Ti, através da Tua Palavra, como já foram pelos cânticos, as leituras e as orações aqui feitas no Teu nome. Oramos também pelas demais igrejas evangélicas que se reúnem no Brasil, nesse horário onde Tua Palavra é verdadeiramente pregada. Intercedemos por aqueles que nos acompanham pela internet e que genuinamente não podem estar, por circunstâncias diversas, congregados com seus irmãos numa igreja local. Queira abençoá-los e suprir as suas necessidades. Ouve a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. O cristianismo sempre teve muitos inimigos. Os inimigos externos geralmente são os governos anticristãos, são religiosos de outras confissões, a sociedade materialista, secularizada, ideólogos, filósofos, artistas, que são dominados por uma visão completamente anticristã, mas não há inimigo pior contra o cristianismo do que aquele que se levanta de dentro da própria cristandade. A história da igreja tem mostrado que o maior entrave e o maior obstáculo ao avanço do reino de Deus são pessoas que se declaram ser de Deus, que professam algum tipo de religiosidade cristã e que, na verdade, produzem ou levantam as maiores dificuldades e obstáculos ao progresso da igreja de Deus aqui nesse mundo. É o que nós estamos vendo aqui. Deus havia mandado o profeta Amós anunciar o seu juízo à nação de Israel com a expectativa de que o povo se arrependesse, se convertesse e voltasse para Deus, porque Deus é rico em perdoar e Ele quer a conversão do seu povo. E agora, à medida que Amós profetiza, ele encontra oposição daquele que era o líder da falsa religião que dominava o reino do norte, que era o sacerdote Amazias, que era sacerdote no santuário de Betel, que dos três santuários, Betel, Gilgal e Beceba, era o mais importante, era o santuário do reino, era onde o rei ia adorar o bezerro de ouro juntamente com sua família, toda a sua comitiva. E Amós é confrontado agora por esse líder religioso incomodado com as palavras do profeta. Ele tenta conseguir que o rei Jeroboão mande matar ou exilar Amós, não consegue, depois tenta intimidar Amós, não consegue, e nesse confronto de Amós como verdadeiro enviado de Deus e do sacerdote Amazias, nós vemos esse conflito que se desenrola há séculos entre o verdadeiro cristianismo representado aqui, ou a verdadeira religião representada por Amós, e uma falsa religião que, em nome de Deus, procura se estabelecer e desviar o povo de Deus da verdade. Meu objetivo nessa manhã é comparar ou entender o texto à luz dessa perspectiva, comparar o ministério de Amazias com de Amós e depois fazer uma análise crítica de nós mesmos e do cenário evangélico moderno, na esperança de que nós, primeiro, tenhamos conforto em saber que Deus sempre manteve e manterá a sua verdade no meio do seu povo, através de pessoas como Amós e outros que ele tem levantado para defender a verdade. Segundo, que nós fiquemos alertas, porque sempre haverá pessoas como Amazias, o sacerdote de Betel, defensor da teologia do Norte. E, por último, a necessidade de ficarmos alertas para não estarmos debaixo do ministério de um falso profeta como Amazias, o que certamente será ruína para a sua alma e para o seu coração. Vamos, então, em primeiro lugar, ver o que o texto nos ensina sobre o confronto desses dois. Primeiro, nós vamos nos lembrar que Amazias, vamos nos lembrar que Amós vinha pregando no Reino do Norte a sua destruição iminente por conta da rebelião do povo. Na última mensagem, nós vimos Amós anunciando aos judeus três visões que ele tivera e onde Deus lhe tinha mostrado três coisas. Primeiro, uma praga de gafanhotos que Deus tinha levantado para comer toda a relva, a erva, depois da colheta das primícias do rei, deixando o povo na maior fome possível. O castigo era tão grande que Amós se compadeceu, intercedeu, dizendo, Deus, não faz isso, porque esse povo não vai subsistir, ele é pequeno, ele não tem condições para isso. E Deus disse, então, está bem, não vou mandar praga de gafanhotos. Na segunda visão, Deus chama o fogo para exercer o seu juízo contra a nação de Israel. Uma grande seca, abrasadora, escaldante, que secava até as fontes, os poços. Amós, mais uma vez, com o coração quebrado, diz, Deus, para, o teu povo não vai aguentar esse castigo. Deus disse, está bem, não vou mandar. Mas aí vem uma terceira visão em que Deus está em cima do muro com um prumo, com esquadro. O muro é a nação de Israel, o prumo é a lei de Deus e, pela medição de Deus, Israel estava fora de esquadro. O muro tinha ganhado uma barriga e só servia para ser destruído. E Deus disse, eu vou destruir o muro, eu vou castigar o meu povo e eu não terei compaixão e não terei misericórdia. Nessa altura, Amós nem mais pede em favor do povo, porque ele sabe que Deus está resolvido a trazer o castigo. E a terceira visão, essa visão do prumo, termina dizendo no verso 9, por favor, veja comigo. Os altos de Isaac serão assolados e destruídos os santuários de Israel e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Agora imagine Amós dizendo isso lá em Betel, que era o santuário do rei. Dos três santuários já mencionados, era aquele que o rei havia escolhido porque estava mais próximo de Samaria para ali cultuar a Deus através dos bezerros de ouro. Então não é de admirar que o sacerdote do templo de Betel ficasse incomodado com aquele vaqueiro passando pela cidade, pelas ruas e pelas praças e anunciando o juízo que ele tinha ouvido de que Deus ia passar o prumo no reino do norte e que haveria de destruir todos os santuários, inclusive que a dinastia de Jeroboão, que era o rei da época, Jeroboão II, ela seria eliminada à espada. Então, o que Amazias faz? São duas coisas que ele faz. Primeiro, ele denuncia Amós ao rei Jeroboão II. Está aí no verso 10. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Amazias era o líder dos sacerdotes. Quando Jeroboão I construiu o santuário de Betel, ele instituiu os sacerdotes em desacordo com a lei de Deus, que só permitia levitas. A gente não sabe de que tribo era esse, Amazias. Mas havia toda uma sucessão de sacerdotes lá em Betel, não autorizadas por Deus, e que ofereciam os sacrifícios, invocavam a Deus e adoravam o bezerro de ouro e conduzia a nação de Israel a esse falso culto, desviando o povo da verdade. Amazias era responsável pelo desvio teológico, pela teologia errada, pelo falso culto e pela falsa visão de Deus que predominava ali na região. E ele era muito chegado ao rei. Ele era o sacerdote do rei. Era muito comum, na antiguidade, os reis terem perto de si os líderes religiosos, com quem eles se aconselhavam, perguntavam qual era a vontade de Deus e assim por diante. E Amazias era próximo do rei Jeroboão. E ele manda dizer ao rei Jeroboão II essas palavras aqui. Amoz tem conspirado contra ti. No meio da casa de Israel, a terra não pode sofrer todas as suas palavras. Ou seja, ele se aproveitou das palavras de Amoz na visão do prumo, quando Amoz tinha dito que os altos de Isaac seriam assolados e os santuários de Israel destruídos e que Deus se levantaria com espada contra a casa de Jeroboão. Ele se aproveitou dessas palavras e então foi acusar o profeta Amoz diante do rei Jeroboão. Ele já estava incomodado e agora ele achou o pretexto nas palavras do profeta e da sua mensagem. E a acusação que ele leva é dupla. Primeiro, de conspiração. Ele está dizendo que Amoz está conspirando contra o rei. conspirar seria promover um movimento com o objetivo de tirar o rei do trono à força ou pela morte. E já tinha precedentes em Israel, porque um discípulo do profeta Elias, um discípulo do profeta Elias, ele foi usado por Deus para instruir e ungir um dissidente que se levantou contra o rei de Israel poucos séculos antes. Então, de fato, profetas haviam já participado antes de conspirações políticas para tirar um determinado rei do trono. E, geralmente, esse rei era um rei desobediente a Deus, idólatra, e os profetas tinham um envolvimento nisso. Amazias, conhecendo a história, ele está com medo de que a mesma coisa vai acontecer, de que Amoz está participando de uma conspiração, um golpe de Estado, para tirar Jeroboão do poder. E é essa acusação que ele traz ao rei Jeroboão contra Amoz. Amoz tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. E mais, ele diz, ele pode promover um movimento aí. As palavras dele têm muito poder. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Quer dizer, as palavras de Amoz são tão fortes que o povo não vai resistir. De repente, o senhor vai ter aí na sua mão um movimento muito forte e gente poderosa querendo assassinar o senhor, como Amoz está dizendo que vai acontecer aqui. Então, a acusação de conspiração, que seria de traição, deslealdade, tramaquete à morte do rei, sedição popular, ou seja, pregação pública e aberta de que o reino seria destruído de que a casa do rei seria morta. Tudo isso, então, foi usado pelo Amazias para condenar Amoz diante do rei. Ao levar ao rei Jeroboão essas acusações, Amazias queria que o rei tomasse uma providência. Do tipo assim, manda prender esse cara, ou então manda matar Amoz, ou então expulsa Amoz daqui, porque nós não queremos esse tipo de movimentação aqui. Através dos séculos, queridos, essa mesma atitude de líderes corruptos, instrumentos de Satanás, tem sido tomada contra a igreja de Deus. Os judeus, por exemplo, particularmente os fariseus e os sacerdotes, séculos depois, acusariam Jesus Cristo diante de Pilatos, exatamente da mesma coisa. Qual foi a acusação dos judeus contra Jesus Cristo? De que ele era um revoltoso que estava promovendo uma sedição popular contra César, sendo desleal ao imperador. Essa foi a acusação que os judeus trouxeram diante de Pôncio Pilatos, de que Jesus dizia que havia um outro rei e que não era César. Depois os sacerdotes acusaram os apóstolos de Cristo exatamente da mesma coisa, de que estavam pregando um outro senhor que não o César e que era Jesus Cristo. Paulo foi acusado pelos judeus de querer perverter a paz da nação judaica, exatamente ensinando que Jesus Cristo e ele somente era o senhor de todas as coisas. Durante a reforma protestante, bispos e cardeais da igreja católica acusaram os reformadores de estar promovendo tumultos, sedição e perturbando a paz do Santo Império Romano. Então, através da história, isso se repete. Religiosos que estão alinhados ao poder público, ao poder político, eles usam a mão do Estado para segurar, perseguir, manetar, calar a boca dos verdadeiros cristãos. Isso sempre houve na história da igreja e não será surpresa se um dia acontecer aqui também entre nós. mas, com frequência, esses religiosos, como eu disse, o maior inimigo da igreja está dentro dela. Esse pessoal se levanta contra a pregação da palavra de Deus e quer usar a mão do Estado para calar a nossa boca, promulgar leis, como a lei da homofobia, por exemplo, que quer calar a boca dos cristãos com relação à homossexualidade, que nós não podemos dizer ou expressar o que a gente pensa a respeito disso. Isso é instigado por falsos cristãos, defensores da teologia exclusiva ou de uma religião falsa que eles consideram como parte do cristianismo e que procuram usar o poder público para calar a boca dos cristãos e a mensagem bíblica. Mas a estratégia de Amazias, em primeiro lugar, não deu certo. Ele tentou usar o poder público para calar a boca de Amoz. Não deu certo porque não tem resposta aqui nenhuma de Jeroboão. Parece que Jeroboão ouviu e disse assim que nada. Esse é mais um profeta falando aí. Quantos seguidores ele tem no Facebook? Dez. Ah, isso não vai ter repercussão nenhuma, não. Deixa ele falar aí. Ninguém está ouvindo palavras de provavelmente, não estou exagerando, Jeroboão deve ter avaliado assim e dito, não representa perigo, não. Tanto é que ele não atendeu ao pedido do sacerdote Amazias. E agora Amazias tenta uma segunda coisa. Se ele não podia matar Amoz, usando a espada de Jeroboão, pelo menos ia tentar banir. E então ele enfrenta Amoz e diz duas coisas para Amoz. Primeiro, Amoz, vá-se embora daqui. Nós não queremos você aqui. Verso 12. Então Amazias disse a Amoz, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, ali come o teu pão e ali profetiza, mas em Betel daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Aqui Amazias ordena a Amoz que saia do país e sugere que ele corre perigo de vida. Fuja! Fuja porque senão você vai morrer. Sua vida está em jogo aqui. Então vá embora. Segundo, ele trata Amoz aqui como se Amoz estivesse fazendo aquilo por dinheiro, porque ele diz assim, ó, vidente, é uma ironia, né? Ele chama de vidente porque um pouco antes Amoz tinha dito, Deus me fez ver gafanhoto, seca e o prumo. Três visões. Então Amazias chama ele de o vidente, né? Vidente, foge e vai contar as tuas visões lá na tua terra. Tu és de Judá. E lá come o teu pão, porque não é isso que tu queres. Tu estás fazendo isso por dinheiro, não é verdade? Você está dizendo essas visões, você está contando essas histórias, mas você quer é ganhar seguidores que vão contribuir para o teu sustento, enricar você, trazer ofertas, idádimas e tudo mais. Mas você está arriscando sua vida aqui. Se você voltar para a sua terra e profetizar lá, lá você vai ganhar o seu pão tranquilamente. mas aqui você corre perigo de vida. Vá-se embora. Parece que ele está preocupado, né? Com Amoz, dizendo, Amoz, não fica aqui não. Se você ficar, você vai morrer. Vá para a sua terra, lá você vai comer o seu pão com tranquilidade. Amazias pensa que Amoz é movido pela mesma razão que Amazias era movido, que era dinheiro. Vá-se embora. Lá você vai comer melhor. O segundo argumento para ele mandar Amoz embora está no verso 13. Ele diz, em Betel, que era o local onde tudo isso aconteceu, daqui por diante não profetizarás mais. Olha o argumento. Porque é o santuário do rei e o templo do reino. Amoz, pensa no que você está dizendo. Olha aqui esse templo. Isso aqui é o lugar onde o rei vem adorar com sua família. A Deus e os bezerros de ouro. Você acha que Deus vai destruir esse lugar? Isso aqui é o templo do reino. Inclusive lá em Betel havia um palácio que havia sido feito pelo rei Jeroboão II onde ele ficava com sua família com toda a pompa quando pelo menos três vezes ao ano ele ia a Betel durante as três festas para cultuar a Deus oferecer sacrifícios e adorar o bezerro de ouro que o seu ancestral Jeroboão I havia feito. Então era a catedral. era o centro de culto do reino do norte era Betel e Amoz estava profetizando que aquilo tudo seria destruído. Amazias como que diz assim você está se ouvindo Amoz? Você está ouvindo o que você está dizendo? Você está dizendo que o santuário do rei você está dizendo que o templo do reino vai ser destruído. Você acha que Deus vai fazer isso? Esse foi o confronto. Através dos séculos queridos, o mesmo argumento tem sido usado por lideranças religiosas corruptas para calar a boca daqueles que incomodam. Sacerdotes intimidaram os profetas sacerdotes e fariseus açoitaram os apóstolos e proibiram de pregar lembram disso? Lá no livro de Atos os líderes religiosos sacerdotes principais sacerdotes os líderes dos fariseus chamaram os apóstolos e disseram vocês não vão mais pregar no nome de Jesus porque se vocês pregarem vocês serão castigados. Os apóstolos desobedeceram e foram chicoteados e presos. E esse tem sempre sido o recurso. Religiosos sempre recorrerão a qualquer método que possam usar para calar a boca daqueles que ameaçam o seu negócio e o seu meio de vida. Como eu disse o maior obstáculo ao cristianismo não são os inimigos externos mas aqueles que se levantam dentro e intimidam aqueles que querem pregar a palavra de Deus. Qual foi a reação do nosso vaqueiro? O que Amós fez? Ele estava diante depois do rei a pessoa mais poderosa em Israel era Amazias que era o sumo sacerdote da religião. E o que é que o nosso boiadeiro fez diante da ameaça de Amazias? Três pontos aqui. Primeiro ele não se deixou intimidar. Amós não ficou com medo de Amazias. Amazias talvez pensasse que Amós ia ficar tremendo diante dele mas o nosso profeta não vacilou nem por um segundo na sua vocação e no seu chamado. Ali ele estava revestido da armadura de Deus da autoridade de Deus como os apóstolos lá em Atos capítulo 5 a partir do verso 28 a 29 ao serem proibidos de pregar como Amazias aqui proíbe Amós de pregar eles responderam não podemos nos calar diante do que vimos e ouvimos e julguem vocês se é justo obedecer a vocês antes do que a Deus. Essa postura é a postura de Amazias. Segundo Amós aponta para sua vocação veja o que ele diz no verso 14 respondeu Amós e disse a Amazias eu não sou profeta nem discípulo de profeta mas boieiro e colhedor de sicômoro o que ele está dizendo com isso? Ele respondeu assim Amazias eu não sou um profeta profissional vocês devem lembrar que alguns séculos antes o profeta Elias inaugurou em Israel no reino do norte uma escola de profetas onde os profetas eram treinados na palavra de Deus e em como trazer essa palavra ao povo de Deus. Eliseu continuou essa tradição de escola dos profetas Amós diz aqui que ele nunca frequentou essa escola de profeta ele nunca fez um curso de teologia ele não era nem pastor e nem seminarista eu não sou nem profeta nem discípulo de profeta essa não é a minha vocação eu não sou um religioso de carreira como você Amazias na verdade ele diz assim eu tinha uma profissão eu era boieiro eu cuidava de gado eu tinha um rebanho lá em Tecoa na minha terra lá no sul de Judá onde eu pastoreava as ovelhas e mais eu era um pequeno agricultor eu era colhedor de sicômoro sicômoro é um figo pequeno muito comum em Israel e Amazias perdão Amoz tinha uma propriedade uma roça onde ele cultivava figos então ele tinha uma profissão ele tinha um trabalho e ele foi surpreendido um dia quando Deus lhe apareceu e disse larga tudo isso vai lá no reino do norte quando Amoz era do reino do sul e você vai pregar contra eles a mensagem que eu te der você vai contar a eles as visões que eu passar para você ou seja Amoz está dizendo eu fui recrutado meio que de surpresa e fui chamado pelo Deus de Israel para profetizar portanto eu não vou te ouvir porque tu estás dizendo não profetizarás e Amoz diz eu não vou te ouvir porque o Deus que me tirou de detrás do gado foi o Deus que me disse vai e profetiza é a ele que eu tenho que te obedecer e não a você você percebe que Amoz aqui ele não estava preocupado em ofender o rei não estava preocupado com a sua vida não estava preocupado com o seu salário e em seguida ele anuncia o castigo de Amazias o pecado maior do sacerdote foi impedir a palavra de Deus verso 16 ora pois ouve a palavra do Senhor Amazias tu dizes não profetizarás contra Israel nem falarás contra a casa de Isaac esse era o pecado do sacerdote Amazias ele queria proibir o profeta de falar a palavra de Deus queria impedir que a verdade de Deus chegasse até o povo em seguida então Amoz anuncia o castigo que Deus vai mandar sobre aquele ministro corrupto ele perderia tudo aquilo que ele considerava mais precioso família a sua função o templo e a sua propriedade veja só como ele diz aqui no verso 17 portanto assim diz o Senhor tua mulher se prostituirá na cidade teus filhos e tuas filhas cairão a espada a tua terra será repartida a cordel tu morrerás na terra imunda e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra aqui Amoz está descrevendo os efeitos da invasão a Síria que aconteceria poucos anos depois que ele disse essas palavras e como elas afetariam diretamente Amazias o castigo de Deus contra aquele sacerdote corrupto a mulher dele se prostituiria na cidade porque Amazias seria levado cativo a mulher ficaria sozinha não tinha fonte de renda não tinha de que viver então ela seria a única forma dela sobreviver seria prostituir-se junto aos soldados assírios os filhos e filhas do sacerdote Amazias seriam mortos pelos guerreiros assírios a espada a terra a propriedade que Amazias tinha seria repartida entre os inimigos medida cordel ele morreria na terra imunda seria levado cativo e lá na Síria ele haveria de morrer longe do templo que ele tanto amava longe do santuário que ele tanto prezava dizendo aqui é o santuário do rei eu sou o sacerdote eu sou aquele que manda aqui ele perderia prestígio perderia posses perderia família tudo que ele amava ele haveria de perder por conta desse pecado ele não deixava ele era um obstáculo para que a palavra de Deus fosse ouvida no meio da nação de Israel queridos eu quero então caminhar para o final fazendo uma comparação entre esses dois ministérios o ministério de Amazias e de Amos porque eles representam duas categorias de pastores e líderes o que é que o ministério de ambos nos revela quais as principais diferenças entre eles então eu anotei aqui cinco ou seis diferenças que eu queria rapidamente ver com vocês primeiro a questão da motivação qual era a diferença entre Amazias e Amos primeiro é a razão que levou cada um a fazer o que fez Amazias parecia extremamente zeloso com a religião de Israel ele queria aparentemente defender o rei ele queria defender o templo ele queria defender o culto ele queria defender a teologia do reino do norte e ele queria defender a situação para que tudo permanecesse em paz mas na verdade ele fazia isso porque ele estava apegado ao seu cargo a sua função e a sua posição ele gostava do prestígio do lucro das vantagens e da segurança financeira então na verdade ele estava defendendo os seus interesses mas isso não tinha zelo pela glória de Deus e pela verdade a preocupação dele era pelos seus interesses pelo seu ganha-pão seu prestígio aquela posição que ele ocupava já há não sei quantos anos e quais são os interesses de Amós exatamente o contrário Amós tinha consciência da sua chamada da parte de Deus e não estava preocupado em morrer em viver de ser executado de ser preso de perder o seu pão ou qualquer outra coisa a motivação de Amós era cumprir o chamado de Deus o Deus que o tirou de trás da boiada e disse vai e profetiza contra o meu povo de Israel as motivações fazem a mais completa diferença no ministério pastoral porque é que uma pessoa entra no ministério pastoral porque é que ela se mantém no ministério pastoral porque é que ela faz o que faz no pastorado quais são os motivos muitos sob a capa de piedade estão simplesmente defendendo os seus interesses manter-se onde estão continuar ali na popularidade continuar ali ganhando o que eles ganham outros chamados por Deus são motivados pela verdade e querem que o povo conheça a verdade querem abençoar o povo querem de fato pastorear o povo estes são os verdadeiros vocacionados a segunda diferença está na visão de ministério como é que eles viam a sua função Amazias viu o ministério como eu disse como fonte de subsistência e portanto era conveniente não incomodar os mantenedores então se você vê o ministério como fonte de subsistência é importante não incomodar os mantenedores ou seja a última coisa que Amazias faria era censurar o rei Jeroboão pelos seus pecados e pela sua idolatria era conveniente que ele ficasse calado e que simplesmente fizesse aquilo que se esperava dele o que é que se espera do pastor? casar, batizar, fazer enterro visitar, pregar um sermãozinho no domingo pronto e no fim do mês está o salário dele lá então Amazias simplesmente fazia os atos religiosos sem incomodar ninguém com sermão incômodo com denúncia incômoda com confronto com interpelação e com isso ele ia se mantendo era assim que ele via o ministério já Amoz não Amoz entendia que ministério não é fonte de lucro ele não foi chamado ali para o ministério o chamado dele não era para enriquecer e que o papel do ministro de Deus do profeta de Deus é avisar corrigir admoestar falar contra o pecado e interceder pelo povo de Deus como ele fez nas duas visões que nós vimos na última vez quando ele pediu a Deus que não destruísse a nação de Israel ele denunciava o pecado ele mostrava o erro mas ele fazia isso com o coração compungido dizendo Deus não destrói esse povo completamente tem misericórdia desse povo Amoz é o verdadeiro pastor é alguém que genuinamente chamado por Deus a terceira divisão está com relação ao pecado do rei e do povo nós já vimos até aqui no capítulo 7 final do capítulo 6 as denúncias que Amoz fez contra o reino do norte de opressão social descaso pelos pobres corrupção no juízo no judiciário leis injustas os poderosos se banqueteando vivendo uma vida luxuosa enquanto que os pobres da terra passavam necessidade idolatria culto a outros deuses os três santuários com bezerros de ouro tudo isso Amoz vinha denunciando até aqui mas Amazias não deu uma palavra contra isso será que Amazias não sabia? claro que sabia ele era um sacerdote ele tinha acesso a lei de Deus ele tinha acesso a lei de Moisés mas ele era tolerante ele não falava nada contra os erros que ele percebia ali no santuário ele não falava nada contra aquilo que estava errado ele acobertava na verdade e ele protegia mas já Amoz ele entendia que o erro tem que ser confrontado o erro tem que ser dito ele tem que ser exposto e ele tem que ser tratado e ao mesmo tempo que Amoz Amoz fazia isso ele intercedia amorosamente pela nação de Israel Deus para como subsistirá Jacó ele é pequeno não traz essa praga não traz esse desastre porque o teu povo não vai suportar com o coração partido e quebrado Amoz intercedia diante de Deus e era com lágrimas nos olhos que ele anunciava o juízo que haveria de vir essa era a diferença a terceira diferença entre Amazias e Amoz 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 via o pecado e sabia que o pecado devia ser tratado no meio do povo de Deus mas Amazias simplesmente ficava no silêncio conivente cúmplice de toda aquela iniquidade porque quando o pastor vê o erro quando ele vê o erro teológico a heresia o erro moral o erro na vida das pessoas e ele não diz nada ele não adverte ele não corrige ele se torna conivente e cúmplice e Paulo disse a Timóteo na primeira carta que escreveu capítulo 5 não te torne cúmplice dos pecados dos outros o pastor se torna cúmplice quando ele sabe e ele não toma uma providência para tratar para corrigir os presbíteros os líderes em geral que Deus colocou sobre o rebanho a quarta diferença é teológica e talvez aqui esteja a raiz de todas as outras Amazias pregava uma Amazias entendia a aliança de Deus com Israel como sendo uma garantia de que nada de mal aconteceria com a nação Israel afinal era o povo de Deus e Deus sempre haveria de abençoar de dar prosperidade de livrar dos inimigos essa era a teologia do reino do norte que nós temos visto até agora e Amazias ensinava disso aqui é o templo de Deus aqui nós somos o povo de Deus Deus portanto vai nos proteger nada de mal vai nos acontecer e era completamente diferente de Amoz porque Amoz dizia sim de fato nós somos o povo de Deus e Deus tem uma aliança conosco mas o resultado disso não é que Deus vai fechar os olhos para os nossos pecados o resultado disso é que Deus vai nos punir por nossas transgressões no início do capítulo 3 que nós vimos Amoz disse assim de todas as nações da terra somente a vocês Deus escolheu por isso Deus vai punir vocês por todas as suas iniquidades a eleição a escolha de Deus implicava em responsabilidade e não uma desculpa para que as pessoas vivessem no pecado como o falso profeta Amazias ensinava lá no santuário de Betel e aí vem a diferença na mensagem que é a quinta diferença Amazias dizia está tudo em paz tudo em paz Deus está conosco ele é o Deus da aliança é o Deus do amor e Deus da graça e não falava de inferno não falava da justiça da santidade da verdade e da ira de Deus qual era a diferença para a mensagem de Amoz a mensagem de Amoz era essa por três ou quatro transgressões de Israel eu não perdoarei o seu pecado essa era a mensagem de Israel a mensagem de Amoz andarão dois juntos se não estiverem de acordo escolhi vocês de entre todas as nações da terra por isso eu vou punir vocês pelos seus pecados veja como a teologia ela influencia a pregação e aquilo que é dito a questão às vezes não é o que os pastores dizem mas o que eles deixam de dizer é o que eles nunca tocam assuntos que eles nunca mexem que eles nunca trazem para o púlpito quando eles pregam não estão dizendo nada errado mas aí você tem que perguntar o que é que ele não está dizendo o que é que ele não está pregando o que é que esse assunto nunca é tratado o que é que isso nunca é trazido a diferença pode estar exatamente na questão teológica a última diferença é com relação a fidelidade ao ministério Amazias corrompeu a sua função na lei de Moisés está dito que a função do sacerdote era instruir o povo na lei de Deus a mesma coisa repete o profeta Malaquias no capítulo 2 de 5 a 7 que o sacerdote ele é o anjo do Senhor e dele o povo vem saber qual é a vontade e as palavras de Deus Amazias corrompeu completamente o seu chamado a sua vocação mas Amoz foi fiel mesmo sem sucesso ninguém se converteu não posso dizer ninguém porque Deus sempre teve um remanescente fiel no meio daquele povo mas a nação não aceitou as palavras de Amoz o rei não se converteu Amazias não se converteu o povão não se converteu o resultado é que poucas décadas depois o rei Sargão segundo a frente do seu exército assírio invadiu e tomou o reino do norte derrubou todos os altos acabou com Samaria matou quase todo o povo e o que sobrou ele levou cativo Amoz não viu o resultado da sua pregação porque Deus não nos chamou para ser bem sucedidos mas Deus nos chamou para sermos fiéis eu quero concluir aqui então com algumas breves aplicações para nós primeiro pastores presbíteros líderes aqueles que me ouvem nessa manhã aqui pela internet quais são as nossas motivações porque que nós fazemos o que fazemos o que é que nos leva a tomar as decisões que nós tomamos no pastorado qual é a nossa visão de ministério o que é que nós entendemos que é a nossa função qual é a nossa teologia e como isso impacta a nossa mensagem estas são perguntas que nós temos que fazer constantemente porque o nosso coração é corrompido o nosso coração é marcado pelo mal e o pastor precisa primeiro cuidar de si mesmo como Paulo disse a Timóteo e depois cuidar do seu rebanho tem cuidado de ti mesmo e da doutrina porque fazendo isso salvarás a ti mesmo e aqueles que te ouvem essa vigilância constância do coração constante do coração é necessário para que nós não nos desviemos segunda lição que eu tirei aqui é que sempre houve e haverá religiosos como Amazias gente que está à frente da igreja tem posições dentro da denominação ou dentro de qualquer outro órgão religioso e que luta para manter-se ali não porque eles têm interesse nas coisas do reino mas porque eles gostam do prestígio da popularidade gostam de exercer autoridade gostam do reconhecimento e com frequência também da da recompensa pecuniária que Deus nos livre de pessoas assim porque deles as igrejas estão cheios de pastores assim é impressionante todo ano e eu estou falando como nossa denominação é impressionante como todo ano eu faço parte da comissão executiva do supremo concílio e nós temos que dar baixa a uma média de 30 a 40 pastores por ano que saem alguns porque se jubilaram conta de idade mas muitos deles simplesmente porque abandonaram a vocação cometer adultério foram apanhados roubando dinheiro da igreja a quantidade é grande todo ano todo ano então orem pelos seus pastores orem pela nossa denominação terceiro procure ser pastoreado por homens fiéis ao seu chamado e não mercenários com frequência as pessoas me procuram dizendo assim pastor eu queria me indique uma igreja como é que eu faço quais são os passos para escolher uma igreja porque não estou me sentindo bem na igreja que eu estou eu digo meu irmão eu acho que o critério principal é você achar uma igreja onde o seu pastor o pastor da igreja ele ensine a palavra de Deus sem temor ele pregue a palavra de Deus todo o conselho de Deus porque as demais coisas mocidade para os meus filhos departamento infantil para as crianças a distância de casa isso tudo a gente contorna vale a pena você investir numa igreja onde você vai ser alimentado exortado instruído e consolado através da palavra de Deus a pior coisa é você estar debaixo do ministério de um Amazias de um Amazias é pior coisa é ruim para a sua alma é ruim para os seus filhos é ruim para a sua família esse tipo de coisa quarta coisa a você que está se sentindo chamado para ser pastor é com você mesmo que eu estou falando talvez você tenha sentindo assim no seu coração eu queria ser pastor eu acho que Deus está me chamando para ser um pastor pense duas vezes eu acho que você só deveria ir para o ministério se você não puder ficar fora dele se você conseguir ser um bom médico um bom advogado um bom motorista de Uber um bom vendedor de cocada um pipoqueiro faça isso com alegria Deus precisa de gente em todas as áreas da sociedade precisa de gente em todas as áreas da sociedade o meu sogro reverendo Francisco quando ele era reitor aqui do seminário eu era aluno eu me lembro quando ele costumava dizer assim que ele fazia a Deus duas orações primeiro que Deus mandasse para o seminário os verdadeiros vocacionados e segundo que Deus desse a ele a graça de botar para fora os que não eram examine no coração porque você tem vontade e desejo de seguir esse caminho e por último lembremos do nosso Senhor Jesus Cristo que é o exemplo maior de tudo isso de como ele deixando a sua glória esvaziou-se a si mesmo e veio ao mundo para trazer a palavra de Deus para morrer pelos nossos pecados motivado pelo amor ao Pai motivado pelo desejo de cumprir a sua vontade e realizar o seu ministério ele que foi fiel até o fim fiel até a morte e morte de cruz que o Senhor Jesus seja o nosso exemplo de fiel ministro da palavra e de servo de Deus em todas as coisas fiquemos em pé e vamos orar concluindo irmãos Senhor nós pedimos que o Senhor levante homens fiéis como a moça e que a semelhança do Senhor e Salvador Jesus Cristo não tenha outro desejo se não fazer a tua vontade e cumprir a missão que o Senhor deu ajuda-nos a nós pastores a purificarmos o coração mediante a santificação do Espírito Santo a nos livrar de motivações falsas a não temer homem nenhum apenas a ti ajuda Senhor os presbíteros da tua igreja também pastores a exercerem o seu presbiterato motivados pela verdade por amor ao rebanho intercedendo por esse querido rebanho oramos pelos pastores e presbíteros de toda a igreja presbiteriana também oramos pelos pastores presbíteros diáconos das denominações queridas irmãs nossas espalhadas pelo Brasil que o Senhor levante nessas igrejas homens de Deus que de fato queiram te servir livra-nos dos amazias daqueles que pregam uma falsa teologia que pregam paz que calam a boca diante do pecado que tem medo de ofender os mantenedores e os dizimistas dizendo a verdade sobre eles nos de homens que não temam nada a não ser te ofender pedimos pois tudo isso em nome de Jesus amém